Eu moro em uma pequena casa no meio de um bairro agradável, junto com minha esposa e nossa filha que acabou de completar 5 anos. Minha esposa e eu moramos nesta casa há 8 anos. Nunca aconteceu nada aqui, nada em todos esses anos, mas agora mal consigo dormir. Não quero respirar muito alto à noite porque posso ouvir algo se mover. Estou constantemente verificando todas as portas e janelas se estão bem trancadas. Não me sinto mais seguro. Tudo isso começou em um momento melhor, apenas alguns meses atrás, que parece tão distante agora. Eu estava no jardim da frente, cortando a grama com meu cortador de grama barato, enquanto minha filha brincava com um dos netos do nosso vizinho. Dan é um senhor vietnamita. Ele é o velho que mora na casa em frente à minha. Sua esposa faleceu no ano passado, então seu filho traz seus netos para lhe fazer companhia. Era um dia ensolarado normal quando o velho Dan e seu filho vieram andando em minha direção. — Ei, pessoal, está tudo bem? Eu gritei quando desliguei o motor do cortador de grama. Dan tinha um olhar sombrio em seu rosto quando seu filho, Stefan, falou. — Ei, desculpe incomodá-lo. Sua voz começou a sumir enquanto ele tentava procurar suas palavras. — Ahn, bem, algumas semanas atrás, instalei um sistema de segurança na casa do papai, só por segurança. O tom de sua voz me deixou desconfortável enquanto ele continuava. — Bem, papai disse que pensou ter visto algo ontem à noite. Agora ele tinha minha atenção. Este bairro sempre foi o epitome da tranquilidade e segurança. Eu não podia imaginar alguém tentando invadir a casa de Dan. Stefan estava com um telefone na mão, levantando-o na minha direção para que eu pudesse pegá-lo. Peguei seu telefone para ver uma imagem ainda em preto e branco da minha casa na tela. Olhei de volta para ele e ele insistiu que eu olhasse novamente. Após uma inspeção mais detalhada, vi algo no canto da imagem. Havia uma forma escura e embaçada fora da visão da câmera. Olhei de volta para os homens na minha frente e ambos os rostos estavam presos em uma expressão de antecipação, como se eu pudesse lhes dar uma resposta ao que estávamos vendo. Devolvi o telefone para Stefan e soltei um suspiro cansado. — Ahn, obrigado. Não tenho certeza do que fazer com isso. O rosto de Stefan afundou um pouco, então ele me disse que depois de ver isso, seu pai abriu a janela para ver alguém parado na frente de sua janela. Eu não tinha certeza do que fazer com isso, então agradeci por sua preocupação e a sergulheiros que obviamente estava bem. Dan não sabia falar português muito bem, então ele estava falando com Stefan, que traduziu para mim. — Meu pai disse que... jura que havia alguém parado bem aqui. Eles estavam balançando para frente e para trás, apenas olhando para sua casa. Stefan começou a ficar envergonhado enquanto traduzia as próximas palavras de seu pai. — Papai diz que uma... alguma coisa está tentando entrar em sua casa. Fiquei ali chocado com o que ele acabou de me dizer. — Lembrei-me da noite anterior e não conseguia me lembrar de ter ouvido ou visto nada fora do comum. Dan segurou minhas mãos. Eu podia sentir que ele estava tremendo quando ele disse algo para mim. — Má... má... Stefan deu um tapinha no ombro de seu pai e olhou de volta para mim. — Vou dizer a ele para não se preocupar com isso. Desculpe o incômodo. Eles começaram a se afastar. Stefan chamando seus filhos enquanto eles voltavam para a casa do velho Dan. Senti minha filha dar um tapinha na minha mão para chamar minha atenção. Ela queria voltar para dentro e tomar um suco. Dele um sorriso e concordei em fazer uma pequena pausa. Eu a levantei em meus braços e vi Dan olhando para nós através de sua janela. Eu podia sentir seu olhar nas minhas costas enquanto voltávamos para a nossa pequena casa. As horas seguintes foram naturalmente normais. Minha filha brincava em seu quarto. Minha esposa voltou do trabalho e preparamos o jantar juntos. Mais tarde naquela noite, depois de colocar nossa filha na cama, contei a minha esposa o que havia acontecido com Dan e Stefan. A reação dela foi um misto de surpresa e preocupação. — Ahn... você acha que ele está bem? Faz apenas um ano desde que sua esposa faleceu. Não tenho certeza, mas o olhar em seu rosto, ele estava genuinamente com medo. Eu disse a ela enquanto a imagem dele me espiando pela janela estava gravada em minha memória. Nós dois nos sentamos no sofá e eu passei um braço em volta dela. Ele me chamou de um nome também. Má... ou algo assim. Ela riu um pouco. — Desculpe, desculpe. Eu apenas imaginei sua reação a ele chamando você de mamãe. Revirei os olhos pra ela e a puxei para um pequeno abraço. Dan era nosso vizinho desde que nos mudamos para cá. Ele e sua esposa sempre nos traziam pequenos pratos que ela fazia. Meu coração doeu por ele enquanto eu pensava em quão solitário ele deve estar se sentindo. Achei que talvez devesse me esforçar para lhe fazer companhia. Eu descansei minha cabeça em cima da cabeça da minha esposa e fechei os olhos. Meus olhos se abriram e eu olhei em volta. — Mel, é você? Minha esposa perguntou. Inclinei a cabeça para trás e para frente tentando... — Você também ouviu isso? — Perguntei a minha esposa enquanto me levantava do sofá. Nós dois congelamos enquanto tentávamos ouvir. Eu lancei um olhar para minha esposa. — Pronto! Você ouviu isso? — Sim! O que... O que é isso? Eu lentamente andei ao redor da sala tentando rastrear a fonte do barulho. Era um leve ruído de batidas. Três batidas rítmicas muito fracas seguidas de uma pausa de três segundos. Depois, as batidas novamente. Andei quase na ponta dos pés ao redor da sala até que percebi de onde estavam vindo. Fosse qual fosse o barulho das batidas, vinha do corredor em direção ao quarto de minha filha. Acelerei o passo e desci o corredor. O quarto da nossa filha era bem ao lado do nosso. Segurei minha mão na maçaneta da porta e lentamente abri a porta. O quarto estava mal iluminado por uma pequena luz noturna conectada à parede ao lado de sua cama. A cama estava vazia com os cobertores e travesseiros espalhados pelo chão. Minha filha estava de pijama rosa, de costas para mim, de frente para sua janela. Seus braços estavam rígidos ao seu lado. Ela puxou a cabeça ligeiramente para trás e começou a bater a cabeça na janela. Jesus! Eu gritei enquanto corria para pegá-la em meus braços. Olhei para seu rosto e seus olhos estavam fechados. Sua respiração estava estável e ela estava deitada em meus braços. Minha esposa estava atrás de mim e atirou de mim, apertando-a com força contra o peito. Nossa filha começou a se mexer um pouco, mas acabou dormindo. Nós nos olhamos com puro choque em nossos rostos. Nossa filha nunca tinha feito isso antes. Colocamos nossa garotinha de volta em sua cama e lentamente fechamos a porta atrás de nós. No nosso quarto, acabamos falando sobre o quão assustador isso foi. Nossa filha nunca tinha andado dormindo antes, mas acontece com as crianças, certo? Nós dois racionalizamos isso. Apenas um sonambulismo normal, mas algo não se encaixa bem com isso. Minha esposa acabou adormecendo, mas por algum motivo, meu coração não se acalmou. Fiquei pensando na imagem do lado de fora da minha casa e da janela da minha filha que dava direto ao jardim da frente. Acabei ficando acordado por mais algum tempo, até que em algum momento caí na inconsciência. Algumas horas depois, as mãos da minha esposa estavam me sacudindo para acordar. Eu estava grog e não sabia o que estava acontecendo, mas quando olhei para ela, ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Do lado de fora da nossa casa, havia uma ambulância e carros de polícia. O resto de nossos vizinhos estavam parados em seus quintais tentando vislumbrar o que aconteceu. Stefan estava na calçada, como o Dan estava. Seu corpo estava sendo transportado em um saco de cadáveres. A polícia eventualmente veio nos fazer perguntas, mas não tínhamos respostas para elas. Em algum momento no meio da noite, Dan saiu de casa e faleceu no meio da rua. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Foi ontem que falei com ele. Dan era um homem velho, então a polícia pensou que ele tinha tido um ataque cardíaco. Mas, o mais estranho, era que ele segurava um martelo na mão direita. Depois que o oficial fez suas perguntas, eles fizeram as malas e foram embora. Tentei falar com Stefan, mas ele estava longe de ser visto depois de tudo isso. Passei o resto do dia apenas pensando em Dan e sua última palavra para mim. Má. O resto do dia foi um borrão e a noite finalmente chegou. Eu estava sentado na sala sozinho enquanto minha esposa e filha dormiam. Elas ficaram abaladas com o que aconteceu naquela manhã. Enquanto a TV estava passando algum programa ao fundo, peguei meu telefone e procurei o que Dan havia me dito. Uma busca rápida por Má em Vietnã Mita, encontrei o que a palavra significava. Má, traduzido pela palavra, fantasma. Deixei isso acontecer por um momento. Dan tinha pensado que um fantasma estava tentando entrar na minha casa. Isso era apenas um delírio de um homem velho? Dan sempre foi consciente e saudável. Eu não queria acreditar que ele tinha enlouquecido ou algo assim. O conceito de fantasmas era algo que nunca me passou pela cabeça. Mas Dan e a expressão em seu rosto. Ele deve realmente acreditar que um fantasma estava vindo para nos pegar. Não só isso. Ele estava tentando afastar algo com seu martelo? Não tenho certeza do que me levou a fazer isso no meio da noite, mas eu só queria tentar ver o que Dan estava vendo. Levantei-me do sofá e atravessei a porta da frente, em direção ao centro da rua, onde Dan foi encontrado. Eu só fiquei ali na frente da minha casa. O ar estava quente e o leve churear dos grilos podia ser ouvido. Olhei para a casa que minha esposa e eu trabalhamos tanto para conseguir. Senhor, você pode nos ajudar? A voz de uma criança pequena atravessou o ar da noite. Olhei para ver dois meninos na calçada em frente à minha casa, olhando para mim. Eu nunca vi esses garotos pelo bairro antes. Um menino estava na frente, que devia ser alguns anos mais velho que minha filha e um adolescente. Provavelmente seu irmão estava logo atrás dele. Ambos estavam vestidos com jeans e jaqueta cinza escuro, com capuzes sobre suas cabeças loiras. Mesmo na escuridão da noite, eu notei como sua pele estava pálida. O garotinho falou novamente. Senhor, você pode nos ajudar? Não sei porquê, mas estava sendo atingido por ondas de puro terror. Comecei a suar. Meu coração batia forte dentro do peito e senti que ia chorar. O garoto, mais uma vez, fez a mesma pergunta. Mas sua voz era tão... robótica, que não parecia normal. Os dois garotos deram um passo em minha direção. Mas eles se moveram em uníssono. Mas algo sobre isso parecia tão antinatural. Eu abri minha boca para dizer a eles... Não, vá embora. Mas isso era o que eu queria dizer. Mas uma confusão de ruídos incoerentes saiu da minha garganta. O adolescente então falou. Mas eu vi seus lábios se moverem. Mas a voz ainda era o mesmo tom de cadência do menino. Senhor, estamos perdidos e gostaríamos de entrar para usar seu telefone. Não, saia daqui. Era o que eu estava gritando na minha cabeça. Mas as palavras não saíam. Senti algo quente escorrer pelo meu nariz e peguei a mão trêmula para limpá-la. Olhei para ver minha mão cheia de sangue. O que estava de errado comigo? Havia algo de errado com essa situação e essas... Crianças estavam causando isso. Forcei meus pés para se moverem. Parecia que 50 quilos estavam presos em minhas pernas. Eu lentamente voltei para minha casa em uma tentativa inútil de escapar desses monstros. As crianças deram mais um passo em minha direção. Eu não estava olhando para elas, mas podia senti-las se aproximando. Parecia anos, mas finalmente consegui pelo menos entrar na minha propriedade. Estava um silêncio mortal. Os sons da noite e os grilos cantando agora estavam ausentes. Eu queria me virar para ver onde aquelas crianças estavam, mas honestamente estava com muito medo de fazer isso. Eu estava me aproximando da porta da frente quando de repente ouvi um barulho. Olhei para ver minha garotinha na janela de seu quarto. Seus olhos estavam bem abertos e ela estava olhando para a frente enquanto batia a cabeça no vidro. A voz, aquela voz nojenta, parecia estar bem no meu pescoço. Senhor, deixe nós entrar. Não soou como uma única voz, nem soou como duas vozes. Essa demanda foi dita com dezenas de vozes distorcidas. Agarrei minha mão na maçaneta da minha porta da frente e rezei para o que quer que estivesse atrás de mim não me seguisse para dentro. Abri a porta apenas o suficiente para eu deslizar e cair no chão. Eu me virei rapidamente e usei meus pés para fechar a porta. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. Eu consegui me mover normalmente. Peguei minhas mãos e limpei meu rosto de todo o sangue que escorria do meu nariz. Ouvi minha esposa correndo em minha direção e ela saiu do corredor com nossa filha agarrada com força ao seu peito. Ela viu o estado em que eu estava e estava prestes a gritar até que eu dei um rápido... Shhh... Estávamos todos completamente imóveis. Tudo estava tão quieto que podíamos ouvir nossos corações batendo. No silêncio, senti um pingo de alívio e segurança até que... Senhor, estamos perdidos. Deixe-nos entrar. Minha esposa sussurrou. Que diabos é isso? Olhei através do vidro fusco da nossa porta da frente para ver os dois meninos pressionados contra ela. Suas mãos estavam no vidro e eles gritaram de novo. Senhor, deixe-nos entrar. Apesar da escuridão da noite, eu podia ver seus rostos. E não apenas isso, eu podia ver seus olhos. Olhando para nós, estavam quatro órbitos de escuridão absoluta. Seus olhos eram apenas abismais e negros. Minha filha, de repente, começou a se mexer nos braços da minha esposa e soltou um grito. Meus amigos estão perdidos. Deixe-os entrar. Minha filha gritou. Eu não sabia mais o que diabos estava acontecendo. Essas coisas não eram crianças. E eu nem tenho certeza se você pode contá-las como fantasmas. A única coisa que eu podia fazer era me levantar, pegar minha família e nos trancar em nosso quarto. O resto da noite ninguém falou. Eu apenas sentei encostado na porta trancada do meu quarto enquanto minha família olhava para mim com horror. No fundo da minha cabeça, eu ainda podia ouvir os meninos me chamando. Durante dias, não falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Era horrível para me encontrar e eu me sentia enjoado toda vez que minha esposa tentava trazer isso à tona. Minha filha estava com raiva por não termos deixado seus amigos entrarem. E quando eu perguntei quem eles eram, ela disse que os viu em seus sonhos. Eu tentei dizer a ela que o que quer que essas coisas fossem, elas não eram amigas. Dias e dias se passaram, e eu juro que todas as noites eu podia ouvi-los se arrastando do lado de fora. Até chamei a polícia, mandaram um policial para ficar do lado de fora da minha casa, mas não viram nada. Eles não os viram, mas eu ainda podia ouvi-los. Uma semana depois, eu estava sentado na minha sala de estar, e quando olhei para a porta da frente, eu os vi de novo. Eles estavam olhando para dentro da casa com seus olhos negros. Deus, já faz meses e eu simplesmente não sei mais o que fazer. Esses dias, eu parei de pensar em como isso começou. E comecei a pensar, quando eles vão voltar.